Olá, 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 teste, teste, um, dois, um, dois, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo, bora para mais um Demo. Embora, né, o Geo? SNK de 1990. O que é isso aqui? Metal Slug? Ó, e é, né, que parece, velho. Lento. Deitinho de precisar. É, uma ideia. Só que eu não atiro para cima, não, ele atira só reto. Eita! É. Tá, agora tudo bem, só que eu achei estranho que ele não atira para os lados, tipo, na diagonal. É, cadê os caras? Deixa eu falar? Não, agora que eu atiro para, para diagonal, para cima, acho que quase dá fácil de pedir para atirar. Ok, ó. Agora deu essa opção. Ai, caceta! Aí, agora, sobe. Não entrei? Não, 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 mentira. Opa, desce, desce massa. Ah, fala sério, velho. Caramba. Demora demais para virar. Peraí, eu quero entrar aqui para ver, de qualquer qual. Não, 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 não. Me lasquei, me lasquei. Ai, demora demais descer. Ah, fala sério Tô vendo o especial Ah, fé maria Matei Um tiro Esse bicho feio aqui Primeiro round Ele é meio lento Quando você vai tentar Você tá atirando pra frente E você vai tentar mirar pra trás Ele fica um pouco lento Dá um delayzinho O cara é contra, véi Só que lento Ficam algumas falhas É ruim? Não Mas existem jogos melhores Do mesmo estilo Hum, nasquei Bem, pessoal É isso aí mesmo Interessantinho Nota 4 pro jogo Bora pro próximo Tchau Tchau